Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha hoje mais um vídeo aqui jogando com o Flamengo no modo online do MyClub Galera, é isso mesmo, se for possível já deixa aquele like maroto que ajuda demais, mano Ajuda demais o nosso vídeo de canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês Grupo de WhatsApp e muito mais que nos ajuda muito E claro, se não for inscrito aí no nosso vídeo de canal, gostado do conteúdo e for acompanhar Se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Hoje nosso jogo com o Flamengo aqui vai ser um jogo mais difícil ainda, por quê? Porque é um jogo válido pela Copa do Desafio Online, galera Vamos aqui mostrar pra vocês como está o nosso time do Flamengo Continua a mesma coisa, né? Ali 3.165 de força do meu time Vou jogar a Copa do Desafio Online que vai até 3.999 Então, já vamos ter essa desvantagem aí que o nosso time vai ser muito mais fraco do que o adversário Mas isso é sempre, né? Por termos aqui o time do Flamengo, olha lá, 3.999 O seu time do Flamengo é um time muito mais fraco E também quero aí falar com vocês aqui, pronto, vai esse time mesmo Antes de pesquisar a partida, falar com vocês aí um pouquinho, mano Só um pouquinho sobre a Bitblox, galera Bitblox é uma moeda virtual aí Vocês que curtem moedas virtuais, me chamem no WhatsApp aí Pede o contato do Grande Tavares que eu passo o contato dele pra vocês E ele explica tudinho da Bitblox pra vocês passo a passo Ou se vocês tiverem aí, é... Telegram instalado no celular de vocês Eu já adiciono vocês direto no grupo do Telegram da Bitblox, beleza? Bitblox, a moeda virtual Então, galera, é isso aí Vamos dar aquela cortada aqui no vídeo pra não ficar muito grande, galera É, galera, achamos aqui o bebendo e jogando, mano Bebendo e jogando Vamos ver o time do amigo Ih, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona Nossa Senhora, tô lascado, hein Estou lascado Aí tem ali uns bolinhas de 11 no banco, né Então, vamos lá, galera Vai ser complicado pro nosso Mengão aqui Tentar aí o bebendo e jogando com Maradona Cristiano Ronaldo Ansei Sérgio Roberto Semedo De Gea Piquet Van Dijk Matique Timasso, o time dele muito melhor que o nosso Com certeza isso daí já era esperado Mas vamos lá Vamos ver se o nosso time do Mengão aqui consegue Fazer algo Bom, mano No primeiro episódio aqui do jogando com o time do Flamengo Eu achei o Bruno Henrique muito, muito, muito É... Mais pontas, mano Vai ser assim, vamos ver O que a gente consegue aqui É isso aí Já deixa o seu like e vamos pro jogo, galera Ah, voltamos aqui rapidinho Pra mostrar que a gente botou o uniforme do Mengão Forma aí da antiga do Mengão Se vocês quiserem uniformes antigos aí, ó Como do, ó Inter de Milão antigo Real Madrid Tá vendo, ó Santos Só vocês assistirem o vídeo que nós postamos aí no sábado Que vocês vão ficar por dentro, beleza? Então agora vamos pro jogo É, galera Estamos aqui no Cup Now Cup Now pra Bebendo e jogando Duca Versus DR18Gamer Vamos lá A gente não pode dar mole O adversário E se nós conseguimos criar algo A gente tem que fazer o gol, mano Um adversário muito superior ao nosso O Rodrigo Caio Vamos aqui, ter foco O Arrascar E Bolada ali Boa Vamos Vamos, Everton Everton Juizão, podia dar essa falta pra nós, né, juizão O Felipe Luiz Boa Não Caraca o O Rafinha Tu atrapalhou o Gerson, mano Boa Boa Domina Dela Teta Bom Calma Já foi Vamos, Gabi Ah Vamos, Felipe Luiz Você, Felipe Luiz Ua, Felipe Luiz Filipe Luiz La tira lejo desse campo Abre a defesa com um passo entre líneas Ah Dezoito minutos Dezoito minutos, zero a zero Sem chances pra nenhum dos dois lados Boa O que é isso, o que é isso, mano O que é isso, mano Olha, eu não entendi Difícil, galera Difícil, sempre difícil aqui Perdeu, mano Eu saí todo sem noção com o Diego Alves ali, mano Felipe Henrique Ganha aí, mano Que suma Toma, Rasca Falta, mano Ainda deu o amarelo pro Arrasca, mesmo Assim A do Cris Aí é brabo, né, Rafa? Nossa, o Ilharão Nossa, o Ilharão Boa, o Ilharão Boa, Diego Alves Boa Vamos lá No último escanteio dele Ele teve a melhor oportunidade do jogo O último escanteio dele Ele teve a melhor oportunidade do jogo Nossa Sua, Diego Alves Só pra te segurar, hein, Diego Alves Mas tá bom Boa 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 Ah, na hora que vai chutar, mano Não, eu toquei essa bola no Everton Não era no Gabigol, mano Ah, tem que ter atenção, mano Tem que ter atenção Tô conseguindo jogar com o Bruno Henrique Tô conseguindo jogar com o Bruno Henrique Como Gabi Bandig Era buena a jogada Pero foi melhor o corte Muito atento Como Gabi Ah, um Zera daí Porque o bagulho tá feio Ganha, Gabi Ganha, Gabi Ah Fisão 46 Ah Fim do primeiro tempo Conseguimos aqui O empate no primeiro tempo, né O adversário Apesar que nós também tivemos uma chance Clara, mano Tivemos uma chance clara de gol E não fizemos Mas vamos lá Tentar acertar aqui Esse último passe E a finalização principalmente Pra gente conseguir Quem sabe sair daqui com a vitória Lembrando que empatando Tem prorrogação e pênalti Então não vamos mexer no time Por enquanto é isso mesmo É isso aí Vamos pro segundo tempo, galera E rolou o melão pro segundo tempo Senhoras, senhores Vuelve a rodar o balão Vamos saber qual de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue 0 a 0 Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos ir a casa sin goles Gran Paz a través de la defensa Oua Desaça de igual Desaça, mano Esse escanteio dele é perigoso, mano O escanteio dele é perigoso O arrasca Putz Dá uma mole pro Messi no R2, mano Dá uma mole pro Messi no R2 Vai pedir pra se lascar, mano Tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo é Le responde con goles al entrenador Estuvo certero El DT Que manera de entrar en el partido Inmejorable Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador terrible O golazo Abriu a porteira Vamos O Rodrigo O cara é um zagueiraço Ah, esqueceu a bola Gerson Boa Bruno Henrique Boa, 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 boa Estava sumido no jogo Ah, sempre bonito Lateral, mano O cara chutou pra lateral, mano Nooo 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 Ua, Rodrigo cai Uts, Gabi O Bruno Aaaaaah Ah, no Diego Alves, mano Quase que deu merda, hein, galera Quase tirando aqui o Bruno Henrique Pra colocar o Michel O Michael Se ele botou o Griezmann agora com o gás todo, mano Ó Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo O Bruno Merda Gool Tenia mucho defensor encima Non importó Apura destreza E luego defra Vai, yes Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Una linda ventaja de dos goles A ver como sigue esto Es lo que buscava el técnico Una diferencia que permita Tener mayor control Mayor serenidad Nelson Semedo Sargi Roberto Tss Messi La juega bien hacia adelante Gabriel Abinado por la izquierda Ua, deu certo Impresionante Corrida Es un pase que rompete O de un paro Tss, acertei a trave Duas vezes com o Gabigol Duas vezes Sem mais mexer não Já era E vuelve a recuperar Só foi bola Mano Brabo hein galera Brabo Essa não deu Vai bater direto E o Nenrique Ele fica muito aberto Pela esponta Mano Oh meu deus Vamos mudar essa tática Ficar com PTE e PTD Não tá dando futuro Não Visão deu 3 Tentar pelo menos Diminuir essa diferença Passa ele fazer mais um Parabéns aí pro adversário Bebendo e jogando Joga demais mano Parabéns pela vitória Merecida Dessa vez Não deu galera Não deu pro nosso Flamengo No primeiro episódio Nós conseguimos uma vitória Hoje infelizmente Não deu mano Infelizmente não deu O adversário foi melhor Mereceu vencer Acertamos duas bolas Na trave ainda Mas não deu Infelizmente não deu Parabéns aí Arena Brahma Valeu galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like marotíssimo aí Que ajuda demais Compartilha esse vídeo Nas redes sociais de vocês Grupo de WhatsApp É muito mais Que nos ajuda muito Beleza galera Então é isso aí Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço E tchau